Pessoal, boa tarde. Eu sei que vocês estavam esperando o pronunciamento meu e eu preferi vir aqui quanto antes dentro da medida do possível e do meu psicológico. Eu não desejo isso pra absolutamente ninguém. Nem mulher, nem homem, nem criança. Eu não desejo isso pra ninguém. Bom, a minha relação com o Leandro foi uma relação que originou-se do programa Casamento Cegas. Foi uma relação, sim, com algumas dificuldades iniciais. Essa questão sexual foi uma relação que sempre se arrastou até o final da nossa relação, mas sabíamos lidar com isso de forma até que saudável. Eu acolhi o Leandro desde o início. Foi difícil pra mim assimilar também porque desde a Lua de Mel o Leandro já apresentava isso e ele sempre falou pra mim que ele nunca tinha tido problemas sexuais, isso lá no início. Então, isso também batia em mim como mulher numa questão de, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? A gente foi se curando, se unindo, se unindo e a gente casou. Casamos felizes, tá, gente? Casamos muito felizes e foi tudo muito sincero. Posterior a isso, tivemos, sim, muitas relações e todas as relações consensuais, tá? O Leandro sempre me respeitou, inclusive na gravação do programa. Porém, dado o momento, começou a ficar insustentável aquela situação frustrante, eu acho que é essa palavra. Sempre de tentarmos e não evoluirmos naquilo. O Leandro não fazia terapia nessa fase, que foi meados de fim de janeiro. Ele não fazia terapia. E aí eu falei, você precisa voltar a fazer terapia, porque ele fazia antes do programa, chegou a fazer algumas sessões durante. E aí ele ficou, tava já quase dois meses sem fazer nenhum tipo de tratamento psicológico. Falei, você precisa voltar a fazer terapia. Incentivei ele e falei, olha, a gente vai parar de tentar, porque isso tá pegando muito pra mim. E aí ele já falava pra mim que essas questões erétis dele já eram arrastadas desde... Ele falou, desde os 20 anos, eu já tive alguns episódios. E ele, Leandro sempre, foi muito fechado. Então, eu de fato, eu não consigo dizer aqui de forma concreta quando, né? Porque ele variava, ele usava muito nessas afirmações pra mim. Veja bem, gente, eu tinha vários motivos ali pra poder dizer que a gente separou. Mas não era de fato o motivo que me fez separar do Leandro. O motivo que me fez separar do Leandro foi quando a gente teve esse recorte disso pra ele. Fazer terapia, fazer tratamento psicológico, psiquiátrico. E que eu iria aguardar ele. Assim como até então eu tava tendo paciência com ele. Pra que ele esperasse isso fazer surtir efeito na vida dele. E que a gente depois se reconectaria. A gente, óbvio, o distanciamento ia... Ia mexer com a gente. Mas a gente ia fazer uma terapia em casal. E a gente ia conseguir se encontrar de novo. O abuso, né? O estupro, né? Que essa é a palavra, gente. Começou a acontecer a partir do momento que eu tive esse recorte. Eu conversei com ele. E o Leandro, ele esperava eu dormir. Pra... Pra tentar resolver o problema. Então, na cabeça dele, se ele conseguisse transar comigo, a gente não ia mais ter problema nenhum. Só que ele esqueceu que ele precisava avisar. Me avisar. Precisava ser consentido. Como até então era. E aí começaram as práticas, né? Eu não sei se vocês sabem. Mas uma relação não consentida. Um estupro. Ele acontece também. Sem que a pessoa necessariamente te penetre com um pênis. Apesar dele também o fazer. Então, ele tentava me penetrar com o pênis. Sem eleição mole. Eu acordava. E eu pedi pra ele parar. Eu voltava a dormir. Ele tentava penetração com o dedo. No meu ânus. Na minha vagina. Eu acordava com ele me chupando. Eu acordava com ele. Com todas as práticas possíveis ali. Numa tentativa insana. De resolver o problema. Isso não foi um. Não foram dois dias. Isso foram vários dias. Que se sucederam. E eu sempre acordando. Eu não conseguia reagir àquilo. Era muito difícil pra mim. Porque eu sempre me vi com uma mulher muito bem resolvida. Então eu falava. Isso nunca vai acontecer comigo. E se acontecer. Vai acontecer na rua. E a pessoa vai ter que me matar. Pra conseguir fazer alguma coisa comigo. Mas de alguma forma. Isso já estava acontecendo na minha cama. Na minha casa. E isso se sucederam por dias. E eu sempre acordando. Pedindo pra parar. E aí começou a evoluir pra um nojo. Eu comecei a sentir nojo daquela relação. Eu comecei a sentir nojo daquelas tentativas. E comecei a me vestir mais. Comecei a dormir com o travesseiro pra baixo. Dizendo que é porque eu estava com calor. Comecei a dormir na sala. Porque eu falava que eu tinha insônia. E até o dia que o meu corpo reagiu. Meu corpo colapsou. E por mais um dia. Nas tentativas dele. Eu dormia já de pijama. E ele de novo a madrugada inteira tentando. E eu acordando dizendo. Para. Pelo amor de Deus. Para. Olha o que você está fazendo. Eu não estou aguentando. Isso está sendo frustrante. Está sendo nojento. Estou com nojo. Estou começando a ficar com nojo de você. E ele. Não amor. Tudo bem. Eu vou parar. Desculpa. É que eu realmente. Queria tentar resolver o nosso problema. E eu voltava a dormir. E foi uma semana que eu estava muito cansada. Porque eu tinha saído de uma função. Eu tinha voltado pra casa. Eu estava dias sem dormir direito. Eu estava muito cansada. Então eu dormia pesado. Né. Já estava na minha casa. Na minha cama. E nesse último dia eu colapsei. Ele tentou de novo. Por diversas vezes. Eu acordei diversas vezes com ele tentando. E. Quando houve a última tentativa. Que eu fiquei numa. Uma posição que eu não conseguia entender. Por que eu estava naquela posição. Por que eu não conseguia sair daquilo. E eu dizendo. Não tá legal. Leandro e ele. Não. Vamos tentar. Vamos tentar. E eu. Leandro. Para. Por favor. E de novo. Ele. Ele fala erétil. E eu. E eu. E nojei. E eu gritava. Não toca mais em mim. Eu não quero que você toque mais em mim. Eu não quero mais que você toque em mim. Não toca. Eu não conseguia chalar. Eu não tinha mais respiração. E eu não. E eu colapsei. Eu desmaiei. Eu bati com as costas na. Na cama. Acordei com as minhas duas filhas em cima de mim. O Leandro sentado na cama. Me olhando. Naquela mesma posição do quadriciclo. Eu no chão. E ele me olhando. Minhas filhas me resgatando. Pedindo mãe. Volta. Volta. Mãe. Volta. A Duda. Eu acho a Rafa. Não sei. Botou o gelo na minha mão. A Duda levantou minhas pernas. E ele naquela posição. Me olhando. E eu. Do chão. Olhando. E vendo ele. Me olhando. Sem fazer nada. Sem ação de reação. Depois tentando conversar comigo. Eu levantei. Eu fui no banheiro. A Duda fechou a porta. Daí de mim. E falou. Mãe. Me desculpe. Por isso. Eu não consegui reagir. Eu não consegui. Não consegui. Eu não consegui entender o que eu tava passando. Eu não consegui entender. Que aquilo dali era uma bolsa. Um estupro. Eu não consegui entender. Eu não consegui entender como uma mulher de 34 anos é bem resolvida. Eu não consegui sair daquilo dali. Eu não consegui. Passado isso. Eu terminei. Com o Leandro. Eu falei pra ele que. Eu tinha uma viagem. Na trabalho. Voltei da viagem. E terminei com o Leandro. Falei pra ele que eu não ia trazer isso ao público. Que. Eu tinha consciência que isso poderia influenciar muito nas nossas vidas. Que eu não queria ser conhecida por essa passagem. Por essa situação. Então que ele vivesse a vida dele. Que eu viveria a minha vida. E. E foi assim que eu terminei com o Leandro. Ainda com mágoa. Porque aconteceram algumas coisas. É. Mas. Eu não. Eu só queria viver a minha vida. Eu só queria continuar com a minha vida. O que aconteceu. O Leandro. Ele. Ele deu outros motivos pra mim, né. Ele era uma pessoa que falava uma coisa pra mim. E ele fazia outra, né. E isso só veio à tona. Não posso problema. Então. Ele. Ele falava pra ele. Ele falou pra mim, por exemplo. Que ele não tinha traído a ex-mulher dele. E depois quando a gente sai do programa. Ele falou assim. Agora eu posso te falar. Porque não vai te influenciar mais. Não vai influenciar mais a sua decisão. Eu realmente traí a ex-mulher. Não foi uma vez. Não foram duas. Ele levou uma ex-ficante dele. Pra uma atividade nossa no casamento. Atividade, gente. Pra quem não sabe. São aqueles recortes que a gente faz de passeio. De visita. Ele levou uma ex-ficante dele. Que depois eu também descobri. Pelas palavras dele. A família dele. É. Não. Eu não fui acolhida pela família dele. Eu tive um episódio de. Um pós-natal lá. E foi um episódio confortável. Eu não tenho o que reclamar. Foi a primeira vez de fato. Que eu me senti acolhida por eles. Mas na palavra dele. Pelo que ele fala. Ele falava assim pra mim. Não é que a minha família não gosta de você. É que ela gosta da minha ex. E aí ele falou. Minha família saiu de lá. Da prova de vestido. E fui direto pro serviço da minha ex. Então. Eu estive a todo momento sozinha. Sozinha. Estive com a minha família. Com os meus amigos. Mas eu não tive o apoio ou o respaldo. Quando eu digo que a família dele não me deu nada. Não é bem financeiros. Foi demonstração de afeto. De carinho. De amor. Uma família não se constrói sozinha. Não se constrói. Eu acredito que tem famílias que se constroem a dois. Mas aonde eu veio. Estamos sempre em muitos. E se a gente conseguiu mudar. Se a gente conseguiu vir morar aqui. Se a gente conseguiu. Se eu cheguei até o altar. Foi com o apoio da minha família. Porque em momentos que eu oscilei. Foi minha família que me deu apoio. Como vocês viram a minha irmã. Me apoiando. Me dando segurança. No pós disso. Eu não ia. Eu não ia falar disso pra ninguém. Apesar de ter falado pra algumas amigas. A Vanessa. Minha amiga Maíne. Eu tive muita dificuldade de falar pra mim. Minha família. Pra minha mãe. Pra minha irmã. Mas depois eu consegui falar pra elas. No pós de tudo isso. Eu. Eu fui acessada por muitas vezes por dentro. Muitas vezes assim. E sempre. Teve um episódio. Que ele. Me ligou. Pediu pra me ligar. Falou que iria falar comigo. Eu atendi a ligação. E ele falou pra mim. Pediu pra mim. Acho que faz uns 10, 15 dias depois que a gente tinha terminado. Pediu pra voltar. Dizendo que me amava. Dizendo que eu era a mulher da vida dele. E por favor. Volta comigo. Acho que 20. 20 e poucos dias depois. Eu descobri que ele tinha ficado com minha amiga um dia antes. Ela foi no meu casamento. Ela frequentou minha casa. E só por isso ele pediu pra voltar comigo. Quando eu falei pra ele que eu tava traumatizada demais. Pela relação. Que o meu corpo enojava o corpo dele. E que não existia possibilidade de a gente voltar. Ele falou. Então tá bom. Então vamos alinhar uma conversa. Então vamos alinhar aqui uma conversa. Eu falei. Não tem mais alinhamento de conversa. Não existe mais. Não existe mais um casal. Agora é Leandro, Marçal e Ingrid de Santa Rita. Cada um trilha o seu caminho. E daí pra frente. Ele passou a me acessar. E há lugares que ele sabia que me encontraria. Num evento da minha irmã, por exemplo. Ele sabia que ele me encontraria lá. Que ele foi no evento da minha irmã sabendo que me encontraria lá. Ele passou a me passar a mandar mensagem. Esporádicas. Ali tentando um alinhamento de conversa sempre. E o que mais me assustou e me fez ir até o programa. Ele falava assim. Ingrid. A gente não precisa ser amigo. A gente precisa ter uma boa convivência. Porque afinal. A gente vai se encontrar em eventos. A gente vai se reencontrar em outras situações. E quando isso acontecer. A gente precisa estar bem. Ai, Leandro. Eu não quero ter convivência nenhuma. Sequer com você. Você entendeu? Tá bom. Passaram um tempo. Ele me manda outra mensagem. Eu sonhei com você. Não sei porque eu tô sonhando com você. Porque eu não convivo mais com você. Mas eu queria sentar pra conversar com você. Porque a gente vai ter que conviver. A gente vai ter que se ver em alguns lugares. Então é bom que a gente mantenha uma boa convivência. Gente. Qualquer pessoa que passa por um abuso sexual. Qualquer pessoa que passa por um estupro. Ela não quer conviver com o agressor dela. Isso me apavorava de um jeito. De um jeito, assim. Eu não precisei dizer pra vocês. Talvez. Eu espero que vocês não entendam de fato. O que eu tô falando. Porque se vocês entenderem, provavelmente. Ou é porque vocês têm muita empatia por mim. Ou é porque vocês já conviveram. Ou convivem com alguém que passou por isso. Isso foi me dando fobia. Foi me dando desespero. Porque ele não conseguia ter uma métrica ali. De entender todo o mal que ele tinha feito pra mim. Ele não tinha métrica. Desde quando ele saiu da minha casa. Eu nunca mais o vi. Até o reencontro. Eu liguei uma chave de. Eu vou esquecer o que aconteceu. Desde quando eu descobri a data do reencontro. Eu passei a ter crise de pânico. A segunda, as demais, foram nas últimas três semanas. Eu passei a ter crise de pânico. Várias. A ser medicada. A passar com psiquiatria. A passar com psicólogo. Porque eu sabia que eu ia encontrar o Leandro. Eu tô falando tudo isso pra vocês. Muito cansada. Eu acredito de fato que isso tem gatilhado e assustado vocês. Mas eu convivo com isso fazem meses. Meses eu tô convivendo com isso. Com essa dor. Quando vocês me desculpem o descontrole no reencontro. Mas foi a primeira vez que eu tinha visto ele depois que a gente terminou. Eu não queria. Eu não queria de fato que tudo isso tivesse acontecido. Não da forma que aconteceu. O reencontro pra mim foi uma virada de ciclo. Eu preciso acabar com isso. Eu quero ser. Eu quero voltar a ser. A Ingrid que sorri. A Ingrid alegre. A Ingrid feliz. A Ingrid que gosta da vida. Que fala alto. Que realto. É essa mulher que eu sou. Eu vou voltar a ser essa mulher. Eu não quero aqui ficar reverberando. A internet já é um campo muito tóxico. E ontem foi um dia horrível pra mulher. Eu não quero ser mais um ponto da internet adoecido. Eu não quero engatilhar outras pessoas. Apesar de eu já ter feito isso. Mas eu também acredito que eu tenha. Talvez se ligar num alerta. Em algumas mulheres que tenham passa a passa. Por isso. E não reconheçam isso. Não é não. Se eu disser pra você que eu não quero que você toque no meu corpo. Eu não quero que você toque no meu corpo. Não toca no meu corpo. O programa foi de alguma forma. Uma forma de eu conseguir me proteger. Eu não vou ficar andando com medida protetiva. Em evento. Mas agora talvez as pessoas saibam. Sabendo de tudo que eu passei. De alguma forma eu vou ser protegida. Ou pelo público. Ou pela sociedade. Eu vou ser protegida. Eu sou uma mulher com duas filhas. Eu só quero estar em segurança. Leandro nunca me ameaçou. Eu não tô dizendo isso, tá gente. Mas eu acho que ele não consegue ter consciência do que ele fez. Apesar de ele nomeia o que ele fez como prática egocêntrica. Eu fui egocêntrico. Isso não é egocentrismo. Isso é abuso. Isso é estupro. Né? Então, gente. É isso, tá? Eu não vou ficar aqui me justificando. Mas eu nem tô aqui de verdade. Pra poder de alguma forma ser validada, tá? Quem sabe o que eu passei todos esses meses foi eu. E eu não preciso que ninguém valide minha dor. É... Tudo que eu falo, eu tenho testemunha, tá? Eu tenho provas. É... Eu preciso ter provas, né? Porque eu sou uma mulher e tô falando de alguma coisa... É... Como que você... Como que a gente tem uma câmera dentro do quarto, né? Enfim. Eu não tô aqui pedindo validação, tá? Eu tô aqui só me pronunciando diante dos fatos, diante de tudo que aconteceu. Não é aqui pra frente. É... Tudo vai ser tratado de forma jurídica, tá? Eu fui numa delegacia, eu abri o... Eu tô protegida pela Maria da Penha. E me doeu muito. Me doeu muito. Eu fui uma mãe... Eu fui uma filha que via a mãe sendo agredida a infância inteira. Eu definitivamente não queria isso pra minha vida. E não foi isso que eu fui buscar lá no... No casamento às cegas. Lembrando que o Leandro... Eu poderia... Conhecer ele... Em qualquer lugar de São Paulo, tá? Em qualquer lugar de São Paulo eu poderia ter conhecido o Leandro. Em um samba... Em um evento... Então isso não diz... Não tem relação com o programa, tá? Com o experimento. Isso tem relação com ele. Isso não diz respeito a nós. Diz respeito a ele. Acredito de verdade que ninguém da parte dele nem sonhava com nada disso. Porque isso é o Leandro. Ele esconde, ele omite, ele mente. Ele mente compulsivamente. Tá? É isso, gente. Não vou ficar mais aqui me justificando. Não vou ficar aqui mais... É... Reverberando isso, tá? Vida que segue, né? A partir de hoje... Meu corpo de índio, de como minha advogada. Vai cuidar desse assunto, tá? É... Eu vou ser acolhida pela minha família e pelos meus amigos. Como sempre fui. Nesses últimos meses que ninguém nem sonhava o que tinha acontecido. Pelas minhas filhas. E... Vocês vão voltar. Eu vou voltar a sorrir. E eu vou aparecer aqui sorrindo bastante, tá bom? Eu tô... E pra quem me fala pra... Pra mim não perder a esperança. Eu não perdi a esperança, gente, do amor. Eu não perdi a esperança do amor. Eu sou uma pessoa traumatizada, sim. E os traumas, as cicatrizes, elas não saem. Tá? A cicatriz, ela fica. Na pele, pro resto da vida. Mas isso não anula... É... A Ingrid. Isso não anula eu amar a vida. Isso não anula o direito de eu ter... De eu ser feliz. Eu vou ser feliz. De novo. E talvez agora de uma forma honesta. Segura. Respeitosa. Tá bom? Um dia. Agora eu só quero viver a minha vida. Tá bom? Beijo. Tenha uma boa tarde. Uau.